Você sabia que Ayrton Senna da Silva trouxe a Audi para o Brasil em 1994? Senna, além de piloto excepcional, tinha olho para negócios. Ele era ativo em sua carreira, negociava contratos, ajustava seu carro. Pensando no futuro, nos anos 90, planejou negócios pós-pistas. Seu amor por carros logicamente o direcionou para o setor automobilístico. Depois de algumas tentativas, a parceria certa surgiu. Audi. Com dois parceiros, Senna representou a marca no Brasil. E ele não parou aí. Criou a marca Senna. Essa iniciativa gerou mais de 10 bilhões de reais em licenciamentos. Marcas como a Tag Heuer se vincularam a ele. A McLaren Senna é um exemplo. Dos 500 carros, valendo 5 milhões de reais cada, todos foram vendidos antes do lançamento. Cristiano Ronaldo foi um dos compradores. Conheça a trajetória do empresário Ayrton Senna, o homem por trás da chegada da Audi no Brasil. Em 1990, Fernando Collor, então presidente da República, assinou um decreto. Ele permitia a importação de produtos, incluindo automóveis. Essa proibição vinha desde 1976. As alíquotas de importação antes de 85% em 1990 foram reduzidas. Em 1993, eram apenas 35%. Isso atraiu muitas montadoras estrangeiras para o Brasil. Elas trouxeram tecnologia avançada. Muitos carros nacionais ficaram obsoletos rapidamente. Foi uma grande mudança para a indústria local. Enquanto isso, Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1, focava em negócios. Ele desejava entrar no mundo empresarial após a aposentadoria das pistas. Segundo colaboradores, Senna tinha talento para negócios. Seu antigo empresário comentou. Ele era muito inteligente, entre as cinco pessoas mais brilhantes com quem trabalhei. Ayrton representava marcas como Tag, Howard e Shell. Também o Banco Nacional. Além dos patrocínios, no início dos anos 90, ele tinha empresas de moda e publicidade. A família Senna investia em gado desde os anos 60. Ele criou a marca Senna com a ajuda da estilista Renata. Buscou os melhores profissionais para essa empreitada global. Queria que sua marca estivesse em variados produtos. Nesse período, Rogério Moraes Martins, Ridô Dias Jr. e o próprio Senna lançaram o Seninha. Era uma extensão da marca Senna. O objetivo, um personagem que transmitisse valores como determinação e superação às crianças. Ayrton Senna estava em alta nas pistas e nos negócios. Em 1992, solicitou a Leonardo Senna, seu irmão, um estudo sobre áreas potenciais para investimento. Leonardo pesquisou várias oportunidades, de franquias a eletrônicos. Contudo, o vínculo de Ayrton com a Fórmula 1 sugeria um investimento automobilístico. Esse setor promissor no Brasil da época influenciou a decisão. Mas havia um desafio. A dupla tinha pouca experiência em comércio e importação de carros. A solução? Associar-se a um especialista. Assim, convidaram o Birajara Guimarães, conhecido como Bira. Bira era de Rio Grande da Serra, uma pequena cidade perto de São Paulo. Com 17 anos, ele mudou-se para a capital paulista. Lá, trabalhou na Souza Ramos, outrora a principal revendedora Ford do país. Em 30 anos, escalou posições, de office boy a sócio. Bira era um negociante habilidoso e amante de automóveis. No mundo dos carros, Bira fez muitos contatos. Foi Armando Botelho, agente de Sena, que o apresentou a Ayrton. Assim nasceu o trio da Sena Imports, Ayrton, Leonardo e Bira. A primeira ação? Comprar uma concessionária Ford em São Paulo. Tinham planos de expansão, mas estes não prosperaram. Ayrton, em viagem para o Japão e próximo à liderança da onda, tentou trazer a marca aqui para o Brasil. Os japoneses mostraram interesse, mas limitaram a representação apenas para o estado de São Paulo. Era pouco para o trio. A próxima tentativa envolveu a GM. Leonardo e Ayrton agendaram uma conversa com André Bira, vice da montadora. Porém, Bira desmarcou. Diante dos reveses, voltaram-se para os carros de luxo, algo que já apreciavam pessoalmente. O nome Audi surgiu por meio de Christian Schwest, executivo da Auto Latina. Esta era uma junção da Ford e Volkswagen. Naquele momento, muitos brasileiros desconheciam a Audi. Isso gerou incertezas no trio, liderado por Ayrton Senna. Ayrton buscou informações sobre a Audi. Conversou com colegas da Fórmula 1, especialmente com o piloto Gerhard Berge. Berge e outros pilotos enxergavam a Audi como a marca do futuro. Durante essa fase, a Audi inovava. Seus carros tinham tecnologia avançada e design superior dos rivais. Diante disso, o trio viu potencial e iniciou negociações. Paralelamente, Ayrton dialogava com a Mercedes. Ele realmente gostava de negociar. Muitos acreditavam que a Mercedes seria a escolhida. No entanto, a oferta novamente só abrangia São Paulo. A proposta foi recusada. Sem outras grandes marcas na disputa, em 18 de novembro de 1993, um contrato foi selado na Alemanha. Ayrton Senna e Audi firmaram parceria. Esse contrato transformou a empresa de Senna no importador exclusivo da Audi no Brasil. Em pouco tempo, carros da tradicional marca alemã circulavam em território nacional. Para gerenciar a importação e lançamento, o trio montou uma estratégia eficaz. Em março de 1994, Ayrton revelou a linha Audi. O local escolhido foi um andar da Varig, no aeroporto de Congonhas. Cerca de 2 mil convidados estavam presentes com o Jô Soares como apresentador. O evento foi grandioso, mostrando seriedade no projeto. A Audi e a Senna Imports tinham grandes planos de marketing. O objetivo era conquistar clientes e admiradores rapidamente. Ayrton utilizou sua influência para impulsionar a marca. Aceitou participar de uma matéria da revista Quatro Rodas. Ele testaria um Audi em Interlagos, evidenciando a performance e tecnologia do veículo. A ideia era estampar a revista com Ayrton e o carro. Infelizmente, um acontecimento trágico meses depois impediu a publicação dessa edição. Para os brasileiros, o 1º de maio de 1994 amanhecia como um domingo típico. Era feriado, mas a sensação era a de tantos outros domingos. Diante das televisões, esperávamos alegrias do nosso maior ídolo. Porém, o inesperado aconteceu. Senna, nosso herói nacional, estava morto. O sonho dele de promover bem-estar e empregos para muitos brasileiros terminou abruptamente. O jornalista britânico Tom Rubiton mencionou em seu livro The Life of Senna uma informação impressionante. Ayrton Senna, renomado tricampeão de Fórmula 1, tinha acumulado um patrimônio superior a 400 milhões de dólares. Este montante provinha de seu salário, patrocínios e empreendimentos empresariais. A tragédia da morte de Senna impactou seus negócios. Especificamente, a parceria da Senna Imports com a Audi enfrentou desafios. A continuidade da Audi no Brasil tornou-se incerta. Sócios remanescentes e a marca questionaram o futuro do empreendimento. No entanto, após três meses de reflexão, Bira e Leonardo optaram por perseverar. Em 1994, o objetivo inicial da Audi era comercializar 600 carros no Brasil. Surpreendentemente, o número atingiu 1.470. Já no ano seguinte, a marca destacou-se liderando o segmento de luxo com 3.072 veículos vendidos. Além das vendas, estratégias de marketing eram intensamente aplicadas. Em 1994, a Audi estreou no Salão do Automóvel de São Paulo. Uma estratégia audaciosa ocorreu pouco antes. Exibiram o carro conceito Avus no Vale do Anhangabaú. Assim, muitos puderam admirar o modelo sem visitar o evento. Em 1995, inovaram novamente, promovendo um crash test em tempo real. E em 1998, levaram o carro TT sobrevoando São Paulo, pousando no sambódromo. Essas ações, durante dez anos, custaram 150 milhões de reais. Estas estratégias fortaleceram a imagem da Audi como um desejo de consumo. Enquanto a Audi crescia, outros planos se desenhavam. Leonardo e Bira negociavam representar a Porsche no Brasil. Já havia um pré-acordo verbal e uma carta de intenção assinada. Contudo, a Audi interveio, solicitando foco exclusivo no projeto da nova fábrica. Decidida, a Audi investiu 150 milhões de reais numa fábrica em São José dos Pinhais. Em dezembro de 1999, um novo contrato foi assinado. A Sena Imports tornou-se Audi Sena LTDA, iniciando em janeiro de 2000. A propriedade ficou dividida 51% para a Audi e 49% para a Sena Imports. No final do ano, o primeiro carro fabricado foi o modelo A3. A produção local reduziu custos e elevou as vendas. Em 2000, 85.998 unidades do A3 foram vendidas. No ano seguinte, esse número cresceu para 11.521. Contudo, nem tudo são flores. A economia brasileira enfrentou desafios e as vendas da Audi declinaram. A relação entre as partes começou a se desgastar. No dia 17 de março de 2005, a Audi na Alemanha encerrou a parceria com a Sena Imports, assumindo as operações brasileiras. Em sequência, a Sena Imports foi descontinuada. Porém, entre 1994 e 2004, 64 mil carros da marca foram vendidos no Brasil, consolidando um case de sucesso notável. Leonardo Sena e o Birajara Guimarães amavam barcos. Em 2009, tornaram-se representantes de barcos britânicos no Brasil. Bira tem outra parceria, com o cantor Roberto Carlos. Iniciaram com concessionárias de carros em São Paulo. Hoje, são sócios da Emoções Incorporadora, voltada a imóveis de luxo. A marca Sena é administrada pela família do tricampeão de Fórmula 1. Seus destaques são as linhas Ayrton Sena e Seninha. A empresa colaborou com grandes nomes, resultando na McLaren Sena, relógios Tag Hauer e a moto Ducat Panigale 1199 Sena. Essas parcerias trouxeram inúmeros royalties. Parte dessa renda auxilia o Instituto Ayrton Sena. Quem o dirige é a família Sena, com Viviane Sena, irmã do piloto, na presidência. Em 2021, o Instituto recebeu R$ 17,6 milhões em royalties. A marca oferece diversos suvenires, camisetas, pulseiras, capacetes e livros sobre o piloto. A família estima que as marcas Sena renderam mais de R$ 10 bilhões. Muitos especulam sobre como estaria Ayrton hoje. Não temos certeza, mas seu legado permanece. Deixou lições de superação, resiliência e espírito de equipe. Caso fosse empresário, seria tão singular quanto nas pistas. Agora, quando o assunto são as corridas e a Fórmula 1, todos se perguntam, por que a alemã Porsche, concorrente da Audi, não está nessa competição tão importante para o automobilismo? Será que aconteceu algo? Fique calmo, porque eu posso te explicar tudo. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, analisando todos os fatores que deixam a Porsche fora da corrida e até o segredo que eles guardam em seu motor. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.